Música Em abril, eles estão de volta, como você nunca viu Acabou a molher Fique ligado, porque a turma do caceta está pintando na área Tá ligado? Claro que tá ligado, se tivesse ligado ninguém ia estar vendo, imbecil Bora passar, passar, saber caceta e planeta, forra Amanhã, depois da final do Big Brother Brasil Vamos curtir as novas loucuras da turma que tá sempre brincando em serviço Caceta e planeta, urgente Em abril, eles estão de volta, como você nunca viu Eles estão pintando na área pra armar uma big confusão Não aguento mais processo Eu também não, Vanessa Não vejo a hora de sair daqui e ir pra um motel Que motel? Não é nada disso que eu tô falando Eu não aguento mais eu ficar sem ver o caceta e planeta urgente Ah é? Amanhã, depois da final do Big Brother Brasil O bom humor se sente em casa com a volta do caceta e planeta urgente E logo depois, essa galera vai perder a linha pra você achar muita graça Eles estão de volta, caceta e planeta urgente Amanhã, a galera que não rouba ninguém vem pegando no pé de todo mundo Caceta e planeta urgente Nesta terça, entre na onda da turma que é o terror do mau humor No capopo do Osama Sou o único árabe que não conseguiu um bico de figurante no clone Tô aqui vendendo meu quibe pra descolar um troco Nesta terça, depois de O Clone Caceta e planeta urgente Nesta terça, a turma que bota a maior fé no bom humor Vem aprontando loucuras que até Deus duvida Não cobiçarás a mulher do próximo Com certeza E fala sério Nesta terça, depois de O Clone Caceta e planeta urgente Nesta terça, a noite vai ser do caceta Porque quando esses caras resolvem pegar no pé da galera É diversão garantida Esse, eu a garanto Nesta terça, depois de O Clone Caceta e planeta urgente Nesta terça, fique de olho nessa gata que é o terror Oi, Souza, mas será que não dava pra arrumar uma burca mais cavadinha, não? Sei lá, assim, mais justinha, sabe? Bem coladinha no corpo Pra realçar o papazinho, né? Nesta terça, depois de O Clone Essa mulher é um atentado Caceta e planeta urgente Hoje, essa turma das Arábias vai descobrir que vida de artista não é sombra e água fresca Os figurantes do Clone estão todos prontos, vestidos e maquiados Então vocês podem ficar aí no sol, sem comer e sem beber Que a cena de vocês é daqui a 5 horas, falou? Hoje, Caceta e planeta urgente Nesta terça, fique ligado nas loucuras dessa turma Que tem bom humor pra dar e vender Se tu não tem mãe, eu tô vendendo a mim Ela tá meio usada, mas ela lava Passa fritinha, colher, cadeia E se tudo tem grana, eu faço de mim 3 vezes Nesta terça, depois de O Clone Caceta e planeta urgente Nesta terça, você vai conhecer a gata mais quente do reino das selvas Será que vem tirar o meu couro? Uma ideia, vou tirar o seu couro Nesta terça, depois de O Clone Caceta e planeta urgente Amanhã, os craques do Bom Humor vão entrar em campo pra tirar todo mundo do sério Caceta e planeta urgente Amanhã, com essa turma no pedaço O Bom Humor não tem preço Na minha mão é mais barato, hein? Amanhã, depois de O Clone Caceta e planeta urgente Hoje, prepare-se para uma goleada de loucuras Porque esse time do Caceta está pra lá de Bagdá Prazer, Mohamedinho Carioca Hoje, depois de O Clone Caceta e planeta urgente Nesta terça, pode comemorar pra valer Ai, adorei Porque a irreverência dessa turma vai dar um show É show, é show Nesta terça, depois de Esperança Caceta e planeta urgente Nesta terça, o novo técnico desse time do Caceta vai ter que suar a camisa Se não, a vaca vai pro brejo Ela é o capitão da equipe Aonde a vaca vai, o time vai atrás Nesta terça, depois de Esperança Caceta e planeta urgente Hoje, esse maluco das arábias Tá curtindo uma paixão animal Camela pitanga, meu amor Mas é melhor ele colocar as barbas de molho Porque o bicho vai pegar Ô Sama, tua chapa tá quente Hoje, depois de Esperança Caceta e planeta urgente Pra combater o baixo astral Os tiras do Caceta vão ganhar uma forcinha do mestre do humor Pela primeira vez, Alberto Roberto O símbolo sexual vai entrar na Caceta Mas só como amigos, é claro Hoje, depois de Esperança Caceta e planeta urgente Nesta terça, fique ligado Porque Ivete Sangalo vai fazer uma festa do Caceta Não se inclua fora dessa Vai rolar Caceta e planeta Mandou avisar Nesta terça, depois de Esperança Caceta e planeta urgente Hoje, o bicho tá pegando nessa prisão do Caceta Mas a gente vai ficar preso aqui no zoológico E com essas feras no pedaço Vai dar a maior zebra Onde é que a gente arruma esses uniformes maneiros aí em vocês, hein? Pra quem que tu quer saber? Quer comprar uma pro teu macho? Hoje, depois de Esperança Caceta e planeta urgente Os craques do Caceta Adoram pisar na bola Respeito o meu trabalho Mas se a coisa não melhorar Esse time vai pro prédio O craque do time é a vaca Amanhã, depois de Esperança Caceta e planeta urgente Nesta terça, depois de Esperança Fique ligado nas loucuras dessa turma Que tá sempre inventando moda Caceta e planeta urgente Com essa turma do Caceta Tem piada pra todo mundo Aleluia! E loucura de sobra pra todo lado Nesta terça, depois de Esperança Caceta e planeta urgente Nesta terça, depois de Esperança Tem loucuras no Caceta Com as figuras mais tiradas do planeta Caceta e planeta urgente Esses caras não dão mole Quando o assunto é pegar no pé de todo mundo Comigo não tem esse papo de moleza não, tá ligado? Porque pra eles Uma boa risada não tem preço E na minha mão mais barata Nesta terça, depois de Esperança Caceta e planeta urgente Nesta terça, depois de Esperança Os craques do Caceta entram em campo Pra galera sair do sério Caceta e planeta urgente Nesta terça, os craques do Caceta Vão ganhar uma forcinha campeã Eu te desafio a transformar esses perna de pau Quer dizer, esses braços de pau em campeão de voleibol E agora, Bernardinho vai tentar encher a bola dessa turma Eu posso ser o levantador? Não, não, não Tu vai ser o sentador Senta lá no banco e não levanta não Nesta terça, depois de Esperança Caceta e planeta urgente Nesta terça, depois de Esperança Entre no ritmo contagiante das loucuras dessa turma Caceta e planeta urgente Nesta terça, depois de Esperança É hora de curtir as loucuras dessa turma Que tá sempre brincando em serviço Caceta e planeta urgente